Comunidade aí do lado direito Achei que tinha um radar por aqui Mas não tem O motoqueiro quase entrou na minha frente ali com tudo Daqui a pouco o multimídia reconhece ali que tá no escuro e ele diminui a intensidade Pelo menos é o que acontece quase sempre Acho que não deu nem oportunidade de escurecer pra... Nossa, vem uma chuva aí, ó Que não é brinquedo não, hein Mais uma parte do teste aqui Muito obrigado pela audiência dos últimos vídeos Tá chegando agora, se inscreve, deixa um like Compartilha esse vídeo Acompanha a nossa viagem Já chegamos a 31.228 km com o Compass Já fizemos o vídeo do juízo final E agora estamos aqui nos vídeos subsequentes Pra sentirmos um pouquinho mais do carro Já que estamos com a oportunidade de permanecer com ele aqui, né Nossa, vai cair um pedáculo Olha isso, meus amigos Olha isso E o consumo Vamos lá 14.6 km por litro de média Já rodamos 65 km O total da viagem vão ser 390 Dá falta alguns... A data de velocidade reportado à frente Tem uns quilômetros importantes aí pela frente Mas creio que vamos pegar uma tempestade Queria me desvinciar dessa parte aqui logo Mas olha só Vem chuva aí Até desliguei o ar-condicionado Tão gelado que tá o carro É fogo, pessoal É fogo É fogo Nossa Parece Independência Day na frente Tomara que vá logo Ali já tá chovendo bastante, ó Nossa Olha isso, meus amigos Olha isso Que chuva Essa claridade... Olha o raios, vocês viram? Essa claridade aqui no painel Esse reflexo no painel Eu tô vendo também igual vocês Virou noite, realmente Agora eu tô desviando um pouco da chuva Observem vocês Tomara que continue assim Vocês são meus parceiros de jornada Agora voltando pro cerne ali da chuva Agora que ele reconheceu que escureceu um pouco Multimídia Radar de velocidade reportado à frente 100 km por hora 100 km por hora Mais um pedágio aí pra conta Pra pegar o acesso a Castelo Branco Esse barulho Esse barulhinho das minhas mochilas lá Lá atrás, meus amigos 24 minutos 24 minutos de atraso O cara vai entrando Não dá seta Outback Subaru Pico do Jaraguá Ali na frente Radar de velocidade reportado 40 km por hora Radar 40 Longitude 4x4 também Aquele ali Mas é um modelo Sem o facelift O câmbio Do Compass Do Compass Diesel É bem inteligente aqui também Ele Nas frenagens Ele faz um pouquinho de freio motor também Apesar de que não segura muito Ele tenta Mas não segura quase nada De quinta pra quarta No freio do motor Quase que o carro acelera De tanta força que ele tem Do turbo Já contornamos a chuva aqui Graças a Deus A maior preocupação Não é chover É as consequências da chuva Do que traz Do que traz a chuva Pra maioria das pessoas Castelo Branco Tráfego Lanto Até o quilômetro 28 Só pela altura Acho que esse aí da frente Também é diesel É T350 4x4 Trânsito 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 Olha a faixa aí Na frente de chuva Tá vendo Esse pedaço aqui Pessoal Pera aí Deixa eu ver Se a câmera Olha lá Esse pedaço aqui É chuva Dá pra ver bem Tempo estimado No engarrafamento 40 minutos E o consumo E o consumo médio 15.1 km por litro Mesmo andando rápido Como vocês viram Surpreendente E vai atrasar Bastante Bastante A nossa viagem Já vou começar Aqui Ajeitando No carro Deitando Aqui E colocando A imagem Que vocês gostam Tinha acabado de falar No vídeo anterior Por que Eu viajo A noite Se era pra disfarçar Do trânsito Pra fugir Do trânsito Não era Mas Se eu tivesse vindo Mais tarde Talvez aqui Estaria mais livre Então em cima da ponte A ponte Tá balançando Pessoal Será que a minha faixa É a única Que eu não Tá andando Olha Olha O motoqueiro Olha o motoqueiro O gol Só tá trocando De faixa Olha Impressionante Como Tem gente Que se sente O dono Da pista O dono Da rua Acho que nem adianta Trocar de faixa Parou Já ali Esse carro É esplêndido Lexus Imaginem vocês Um carro De mais de 1700 quilos Com esse consumo Médio De 15 km por litro Mesmo ficando Parado aqui No trânsito Bastante tempo Que eu já tô Aqui no trânsito E ó Tá marcando 15 por litro Polícia reportada À frente Consumo médio Só pra vocês entenderem Eu rodei quase 80 km E 15 km por litro Mesmo em uma hora Aproximadamente Cá estamos Meus amigos Ainda no trânsito Já tinha até relaxado Aqui um pouco O corpo Inclinado o banco Um pouco pra trás Quando eu ando Na cidade Eu tenho 1,85m Então eu sempre fico alto No carro Mas eu coloco o banco Um pouquinho mais normal Assim De uma altura mediana Agora quando tá na estrada Eu coloco o banco Bem baixo mesmo Pra ajudar na sensação De conforto De que você tá realmente Acoplado ao carro Porque senão Dá aquela sensação De que você tá flutuando Parece que você tá sentado Numa cadeira Em cima de um ônibus É hoje que não chegamos nunca É fogo Meus amigos E o consumo lá 14,5km por litro Pra vocês terem uma ideia Eu tô parado Acho que Uns 25 minutos No mesmo trecho Da Castelo Branco Olha o isolamento acústico Que eu falo do carro Olha só Acabou Não escuta mais nada Aqui dentro Olha só que coisa Pessoal Eu tinha esquecido De colocar o Auto Hold Aqui Em funcionamento E aí eu falo Coloquei o Auto Hold Em funcionamento E o pessoal Tem Crente que todo mundo Sabe Como que é Auto Hold Né pessoal Então é sempre bom explicar O Auto Hold Funciona Freando as rodas de trás Quando você para No semáforo E tira o pé do freio Então eu parei aqui Para na Parou o carro Tirou o pé do freio Ele mantém o carro Com o freio acionado Mesmo que você Não fique com o pé No acelerador No freio Então parei o carro aqui Vou mostrar pra vocês Já dirigi muito Tô cansado aqui Tô falando besteira Mas vamos lá Só pra explicar Auto Hold tá ligado O botão tá acionado aqui Ó o trânsito vai parar Eu tô apertando o pé do freio O pé no freio Porque o carro tá em drive Tal Vou mostrar pra vocês aqui Ó Então parei o carro Parei O Auto Hold Apareceu que tá funcionando Tirei o pé do freio Ó Ó lá Sem o pé do freio E o carro continua parado Isso ajuda bastante A descansar a perna Aqui em trânsito intenso Acelerei Ele ao mesmo tempo Que eu retomo Retomo o pé no acelerador Ele já desativa Ele já libera O freio Lembrando que os faróis As luzes de freio Ficam acesas Tá Mesmo sem o pé no freio Agora acho que ficou claro Né meus amigos Outro dia eu tentei mostrar Os modos de condução aqui Como é que é a iluminação Aqui E não consegui por causa do sol Mas agora dá pra Pra ver bem Né Sand, mud Snow e alto Você consegue mudar aqui ó Pela 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 Alavanca E aí muda aqui no painel Muda no painel também Bem interessante Ele funciona normalmente Num 4x4 sob demanda Né Então precisou Ó Já restabeleceu o controle de tração Porque no modo lama Ele desativa o controle de tração Continuamos completamente parados Aqui meus amigos E o consumo é esse aí ó Esse que é o consumo médio desse tanque até então Pra você que veio até aqui Se inscreve Deixa o like Compartilha esse vídeo Dá aquela força Pra que a gente possa sempre desenvolver esse trabalho aqui Incentivar o que vos fala A continuar na labuta Na lida diária Muito, muito obrigado pela sua audiência Até nossas próximas histórias Fui